Pessoal já liguei o meu drone já estou com ele no ar agora vou fazer umas imagens aérea aí para vocês né que já fiz umas imagens aí terrestre né agora vou mostrar está fazendo aí um pouco aí de cima para vocês então sem muita enrolação sem muita conversa então vamos lá é mas não se esqueça de deixar o like viu E aí E aí prestem atenção que essa terra ela está à venda então contato tá lá na frente se você por acaso se interessar desta terra você vai entrar em contato com ele aí por esses números que tá aí na tela e aí e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto